Que Pena A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Que Pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração